Aqui na Dorlando Chaves, a 600 metros do viaduto da FEB, tem Alcarveículos para Cuiabá e região. Presta atenção na ofertas que o japonês que mais vende carro no Mato Grosso vai contar para vocês. Então vamos lá. Estamos aqui com a oferta de um City Automático 2012-13 para R$ 47,900. Vou entregar ele transferido. Excelente, tem mais. Eu tenho aqui um Golf 2012-13 também, muito bonito, com teto solar prata, vou fazer ele 49 e vou entregar transferido. Excelente. Eu tenho também um Vectra 2009-2010, prata, bonito o Vectra, vou fazer ele 28 e 900. E atenção, presta atenção que essa oferta é um carro para poucos, olha que coisa linda. Estou aqui com o Civic Coupé SI 1414 para R$ 117 mil, é o carro. É o carro, isso aí. Lembrando que todos os carros aqui da Alcarveículos são certificados pela DECRA. Entra lá no site www.decra.com.br. São mais de 75 itens inspecionados, amigo. Carro certificado pela DECRA é cuidado com o seu bolso. Prestou atenção? Isso aí. E o endereço, Tutei? Nós estamos localizados aqui na Avenida Dom Orlando Chaves, número 625, aqui no Cristo Rei, Varja Grande. A 600 metros do viaduto da FEB. Isso, bem pertinho. Isso aí. E o telefone? Estamos 3684-8000. 3684-8000. Alcarveículos, carro de qualidade, é? Alcarveículos, vem pra cá.